Olá pessoal, estamos de volta com uma questão de áudio aqui, bastante interessante, tá? Ele fala assim, se A² sobre B mais B² sobre A é igual a 1, simplificar, E igual a raiz cúbica de A à nona, mais B à nona, mais 3A à quarta, B à quarta. Muito bem, então vamos partir do que ele nos dá, que é A² sobre B, mais B² sobre A, isso é igual a 1. Bom, daqui eu tiro aqui, o mínimo é AB, aqui eu multiplico por A, vai dar A³, mais, aqui eu multiplico por B, vai dar B³, e aqui eu multiplico por AB. Tá? Muito bem. Bom, dessa igualdade, eu vou elevar os dois membros ao cubo. Então vai ficar A³ mais B³ ao cubo, igual a AB ao cubo. Daí você tem o cubo do primeiro, A à nona, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, multiplicado pelo segundo. depois o contrário, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, e mais o cubo do segundo. A, isso é igual a AB elevado ao cubo. Muito bem, então daqui, ó, nós vamos tirar A à nona, mais 3A à sexta, B ao cubo, mais 3A à sexta, mais B à nona, é igual a 3B³. Muito bem. Ora, A nona, mais B à nona, Tranquilo. Aqui, ó, eu vou colocar o 3A3B³ em evidência, nesses dois termos. Então isso vai me dar exatamente quem? Vai me dar 3A à sexta, B³, dividido por 3A3B³, vai dar A³. E 3A3B³, dividido por A³B³, vai dar B³. Isso é igual a 3B³. Bom, acontece que daqui de cima, você tirou aqui A³B³, é igual a AB. Então isso aqui é AB. Então ficou 3A3B³ vezes AB. Isso é igual a 3B³. Muito bom. Daí, eu vou ter o seguinte, ó. A elevado a 9 mais B elevado a 9, esse 3A3B³ vezes AB vai dar 3A à quarta, B à quarta. Isso é 3B³. Mas espera aí, essa expressão aqui é a que nós queremos, a raiz cúbica dela. Então, como isso aqui é o A³B³, é o mesmo que AB³. E daí, simplificando, quem vai ser o A? O A vai ser AB. Opção correta, letra C. Questão muito maneira, né? Muito bacana. Eu espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro, tá? e continue, né? Divulgando o nosso canal, prestigiando o nosso internet. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima.